Uma das coisas mais bonitas que é uma música, é uma música, é uma música fantástica que traz-nos aqui, na verdade são três músicas fantásticas. Ah, 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 beijinha Marte Baby tu sabes bem que sem ti eu não sou realizada, eu me sinto mais mulher contigo ao meu lado Eu me sinto mais feliz contigo amor, eu me sinto uma bebê amor cuida de mim Pois tu és o meu homem Ninguém vai te tirar daqui Pois tu és só, 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 só meu Eu vou te esperar até o último dia que eu vou respirar Eu vou te esperar até o primeiro dia que nós vamos casar Eu vou te esperar até o último dia que eu vou respirar Eu vou te esperar até o primeiro dia que nós vamos casar Vamos nos amar Junto ser feliz Vamos nos amar Junto ser feliz É bonito quando olho pra ti Não quero te largar Me belisca que eu quero saber se não estou a sonhar Eu me sinto mais feliz contigo, amor Eu me sinto uma bebê, amor, cuida de mim Pois tu és o meu homem Ninguém vai te tirar daqui Pois tu és só, 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 só meu Eu vou te esperar até o último dia que eu vou respirar Eu vou te esperar até o primeiro dia que nós vamos casar Eu vou te esperar até o último dia que nós vamos casar Vamos nos amar Vamos nos amar Junto ser feliz Vamos nos amar Junto ser feliz Eu vou te esperar até o último dia que eu vou respirar Eu vou te esperar até o primeiro dia que nós vamos casar Eu vou te esperar até o último dia que nós vamos casar Vamos nos amar Vamos nos amar Junto ser feliz Vamos nos amar Vamos nos amar Vamos nos amar Junto ser feliz 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 Junto ser feliz